Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. O prefeito Deco de Melo confirmou que o festival Vozes de Natal será realizado na Praça Padre Oberico. O anúncio foi feito nesta sexta-feira à tarde, após ele receber um abaixo-assinado com a manifestação de 71 lojistas da Praça Padre Oberico e das ruas Benedito Valadares, Santo Antônio, Bossué Costa e Miguel Couto. Segundo o prefeito, a ideia inicial sempre foi de realizar o evento na Praça Padre Oberico. Ele lembra que foi procurado por um lojista que se apresentou como representante de outros empresários da praça, pedindo a mudança das apresentações para a Praça Francisco Campos, feira livre. O motivo seria os incômodos ocasionados ao comércio com a montagem da estrutura de palco, som e luz. Então, Roseli, a gente tinha decidido fazer o Vozes de Natal lá na Praça Francisco Campos, até por um pedido dos comerciantes da Praça Padre Oberico. Mas hoje estamos aqui recebendo os representantes dos comerciantes da Praça, da Rua Belenito Valadares e uma parte do Santo Antônio, trazendo aqui um abaixo-assinado com mais de 70 nomes, pedindo que a gente reavaliasse a nossa decisão e trouxesse novamente a festa, as comemorações natalinas para a Praça Padre Oberico. Eu entendo e entendi também que o nosso propósito é realmente tirar o povo para a rua. E nós temos que tirá-los para onde existe comércio, lojas e outros. E diante desse pedido e diante da nossa visão também, decidimos retornar que o evento aconteça na Praça Padre Oberico. Um grupo de lojistas se reuniu e colheu as assinaturas, justificando que todos os anos a Praça Padre Oberico é enfeitada e nela é feito vários eventos que chamam a atenção das pessoas. Também ressaltam que o evento já virou tradição. É o que explica a empresária Enilda Moraes, da Nativa Perfumaria. A pedido dos comerciantes, a gente pegou as assinaturas do pessoal do entorno da praça e no qual a gente reivindicava que não acabasse o Natal lá na praça, que tivesse as festividades também, igual é todo ano, porque já é uma tradição da cidade. E para a gente lojista também é uma forma, um diferencial a mais da gente agregar valor e trazer as pessoas para os nossos comércios. e a gente entregou, acabou de entregar agora para o prefeito e graças a Deus está dando tudo certo. O vereador Júnior Boi participou da reunião e defendeu a realização do Festival Vozes de Natal na Praça Padre Oberico. Nós estamos aqui como representantes da comunidade e hoje nós estamos representando aqui os comerciantes, o comércio local. Eles estão reivindicando sim que as festividades de Natal continuem na Praça Padre Oberico. Então nós fizemos algumas reuniões e reuniões com o comércio e hoje nós estamos aqui no gabinete conversando com o prefeito, trazendo a ele a assinatura de mais de 70 comerciantes aí e graças a Deus tivemos um resultado positivo onde o prefeito já determinou, já conversou com a secretária, com a Nair que vai acontecer as festividades de Natal. Isso é muito importante para nós, muito importante para o Piuí, para o comércio local e desenvolver também mais uma vez o turismo que a gente está recebendo aí várias pessoas de fora, vários turistas aí que vêm conhecer a nossa região e vai fortalecer com certeza o comércio local. É isso aí, Roseli, estamos aqui para apoiar e participar aí junto com a comunidade. No abaixo assinado, os lojistas afirmaram que o evento traz benefícios ao comércio pois as pessoas são atraídas pelo evento e, consequentemente, entram nas lojas criando um clima natalino e propiciando o aumento das vendas, sendo também uma maneira de demonstrar o nosso carinho com os clientes. Uma representante da Associação Comercial esteve presente e disse que a entidade apoia qualquer decisão do prefeito e dos comerciantes. Participe do jornalismo da Odoeste FM. Mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo. Pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.